Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Elite Games Rapaziada, estamos de volta aqui no Real Experience E rapaziada, hoje vamos Continuar aqui, no último vídeo a gente ganhou essa nave aí Esse... Eu esqueci o nome desse carro Eu esqueci o nome, mas rapaziada, a gente ganhou esse carro no último vídeo Pra quem não viu, vai lá acompanhar no último vídeo Tá muito bom E hoje vamos comprar um carro aqui na classe D E esse carro eu já decidi qual vai ser E vocês devem já saber qual é, né? Esse daqui, ó Esse daqui mesmo Pra quem não sabe, esse daqui é um M2 Brincadeira, rapaziada Vou comprar aqui um R34 Comprei Selecionar já era, é meu o carro E já bora testar aqui no Pro E bora no Corrida de Sobrevivência aqui Mas antes Bora dar uma mexidinha nele aqui É... Bora ver o que tem como fazer aqui Bora deixar ele lindão Aplica uma pintura nele Real... Deixa eu ver Mas não se esconde Quando ver nós dois passar É, aquele... Deixa aquele original mesmo Tá bom Rodas Deixa eu ver uma roda doida Nossa, rapaziada Não Meu Deus Acho que a roda original É a que mais combina Ou não é por nada não Mas esse daqui, ó Ficou boa Eu esqueci como era a roda original deles Deixa eu lembrar Ah... É, pode ser a roda original Mas... Bora só pintar aqui, ó É... Offroad Rua Semi-sleek Semi-sleek Pintura Decalque Ó, tem como lançar Ah, é pintura Esquerda Direita Cima Esse carro é muito bonito, rapaziada Esquerda aqui A B Tem como lançar um monte de pintura Tem mesmo Não tem como lançar muitas pinturas aqui Guardar Ah, não permitir Eu tô descobrindo coisas que eu nem sabia aqui, rapaziada Mas vindo aqui Turbo 85 mil pra colocar um turbo aqui Que isso Não, você é Adicionei ECO 50 mil Não tenho esse dinheiro Ainda bem que apareceu Que não ia gastar 50 mil nunca 25 mil Adicionei Neon Vou lançar um azul aqui, ó Azul claro Não, azul escuro Azul escuro Pronto E é isso Só mexer aqui no negócio 15 mil Embreagem 7 mil Não deu Mas bora aqui, rapaziada E bora pra nossa primeira corrida com ele Só classe D Isso daqui já é classe C Eu melhorei o carro tanto que Ixi Dá nem pra gente testar ele aqui, hein Não vai dar Será que não tem como colocar ele classe D Ah, classe C É o na frente Não estou entendendo Calma Acho que melhoramos muito ele, hein Bora ver aqui Aí, ó 3 mil Ficou com o dinheiro certinho Pra entrar na corrida, rapaziada Bora lá Bora testar esse carro E antes de começar Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho, hein Bora que bora Eu não entendi Por que não está com o leone Neone ligado Oh Bora, chama Ah, tá de boa aqui Oxe, o interior do carro é na direita Aqui, é Pra mim era na esquerda Mas está de boa Calma Estou em primeiro de boa Sem chance pra nenhum Não já foi eliminado Falta só mais 4 Bora Eu quero procurar uma reta aqui Pra usar o nitro, rapaziada Bora ver se eu vou conseguir Caraca, rapaziada Esse carro é muito bom É, falei Mas foi mais minha culpa aqui Chama Não tem jeito Já estou chegando aqui Que os caras acabaram de passar aqui Bora A gente está fazendo a pista perfeita aqui Não está 100% Mas está perfeitinho Já Já quebrei aqui Toma Ai, quase eu bato Gastou o nitro todo já Já vou dar a volta Já vou dar a volta em um aqui Nossa senhora Chama, rapaziada Já dei a volta em um Já vou ultrapassar a outra aqui E é um R34 também O outro já está ali na frente Nossa O cara nem viu quem passou do lado dele Nossa Aí O carro está vindo aí O cara está vindo Passou Mas continuei o primeiro Que eu estou muito à volta Na frente deles Oh Olha a maldade Bora Olha Chama, rapaziada Olha só Nossa Não posso comemorar não Ai Que comemoral Que eu já ganhei O Jaime Agora só sobrou um Só sobrou um Acho que é só passar a linha de chegada Que eu ganho Ganhei Ganhei Não ganhei Não sei o que preciso fazer Para Os caras serem eliminados Ou não Será que é um tempo? Ah lá É 30 segundos Rapaziada Ah Então eu já ganhei aqui Nem sei onde está o cara mais 20 segundos 10 10 9 8 Chama Ainda ganhei no Griffith Você ganha uma corrida Nossa Rapaziada Esse carro é perfeito 15 mil 15 mil Para a conta fácil Sim Bora ver Que tem um Diferente aqui Rival Evento especial O que eu ganho aqui? Eu vou ganhar um carro Lap Lap 15 mil Rapaziada Desses Vou fazer em off Eu vou fazer 3 corridas em off Aí no próximo vídeo Eu vou fazer Uma dessa daqui Vai ficar 3 barra 4 Ali Aí a quarta Eu vou fazer aqui em vídeo Para vocês E que Dá tempo A gente vai fazer o rival No próximo vídeo Então bora aqui Fazer esse lapcouch Aqui A última corrida Do vídeo Para fechar com chave de ouro E bora lá Bora aqui Bora aqui Sem mais Enrolação E rapaziada Acho que eu vou tentar Deixar Aqui ó Arcade Eu vou deixar a corrida Jogo de corrida Vou deixar a pilotagem Corrida E bora Vai com o Baissé Aqui Ó Esses carrinhos Tá aguentando até Aguentando Não sei o que Aqui Nossa Já vai bater 200 Ali A gente tá No deserto Aqui Deserto Muito louco Batei Nossa Tirou o fiozinho Do nosso carro Aqui Mas tá safe Os caras tão longe Ainda Bora acelerar É 5 voltas Rapaziada Que isso Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Ah o de corrida É a mesma coisa Que o de simulação Oh Do arcade lá Bora ver né Deixa eu pegar Mais uma reta Aqui Que essa reta Que tá Tendo umas curvinhas Eu não consigo Não Olha aqui Ó Nossa rapaziada Que que foi isso Meu Deus Só sei que eu voei Usei o nitro ali Não consegui parar Vai achando que o carro Tá pra brincadeira Olha É porque eu não consigo Ver a frente Rapaziada Eu não consigo Ver a frente Tem uma curva Olha Aqui vai ter uma curva Nossa Que eu tivesse Carro pra drift Aqui eu lançava Um drift Bem aqui Mas eu não tenho Carro pra drift Bora acelerar Aqui ó A primeira curva Só foi Agora Ah não É muito grande A corrida Rapaziada Chama Rapaziada Que curva Linda Terror Eliminado Bora Rapidones Aqui Já estamos Na segunda curva Rapaziada Essa corrida Vai ser muito grande Meu Deus Estou imaginando Aqui Você ganhou Por sexto lugar Ah Como saiu Ah Pelo menos Ganhei seis Ganhou um pouquinho Aí E rapaziada Pra finalizar o vídeo Bora fazer um drag Bem aqui Adversário C Eu quero Difícil Agora Mas com os Classe D Bora lá E bora ver O que vai dar Isso aqui Configurações Sistema de assistência Corrida Simulação Arcade Bora na simulação Aqui Pra ver Que muda Alguma coisa Controle de tração Controle de tração HUD Minimapa Drift Score Som Acelerador Freio Embreagem Botão A sensibilidade É isso Só bora E Isso aí Nossa Olha o carrinho verde Lá do outro lado É Mas não aguentou Não aguentou Nosso 250 Nessa Reta Rapaziada Que que é Isso Não Bora mais Uma aqui Que eu gostei Dessa E agora É mesmo Pra finalizar Que corrida Insana Gostei Muito Arrancado Desse carro É meio Fraquinha Então Toma Deixei os caras Passar Mas eu consegui Ganhar Rapaziada Vou deixando Esse vídeo Por aqui Se vocês gostarem Não se esquece De deixar o like Se inscrever No canal Ativar o sininho Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tamo junto Valeu Falou É nóis E fui